Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, que estejam se cuidando direitinho. Se precisar sair, use máscara, mas o importante é que fique em casa, se cuidando, se protegendo, tá bom? Eu estou bem, estou em casa também, estou me cuidando, para não ficar doidói, tá bom? Então, hoje, a nossa aula de história vai falar sobre as fases da vida. O que é fase da vida? A fase da vida é esse processo. Você nasce, cresce, fica adulto, fica adolescente, fica adulto, envelhece. Então, essas são as fases da vida. A tia colocou aqui, primeiro vem a infância, que é essa fase que vocês estão, e depois vem a adolescência e, seguindo, vem a vida adulto, que é a vida de responsabilidade, a vida do papai e a mamãe, que já são adultos. E vem a velhice, o caso do vovô e a bisavó já está nessa fase da velhice, certo? Então, hoje, a tia Marina Alva trouxe para vocês, vai ler com vocês, o título desse poema. Vamos lá, fase da vida. Vocês abram o seu livro na página 46, o livro do projeto do livro Ando, e na página 46, vamos lá. Vocês conseguem fazer a leitura do nome do poema? Quem conseguiu? Muito bom, eu sei que no primeiro ano, muitas crianças já conseguem ler sozinhas, sem a ajuda da mamãe. Então, vamos lá. O título desse poema é Infância. Infância? Vamos descobrir. Vamos acompanhar a leitura com a tia Marina Alva? Vamos lá. Vai passando o seu dedinho, nas linhas, acompanhando com a tia Marina Alva. Infância. Eu tenho oito anos e já sei ler e escrever. Por isso, ganhei um presente, de presente, a história de Peter Pan. As aventuras dele com o capitão Gancho e o jacaré, que engoliu um relógio, até que são engraçadas. Mas, achei uma bobagem, aquela mania do Peter Pan, de querer ficar sempre menino. Já imaginaram se todos quisessem ficar sempre pequenos e nunca mais crescer? Vamos saber. Vire a página 47, aí continua. Aí, quem ia cuidar da gente? Fazer comida, passar o pito. Passar o pito, gente, é dar bronca, viu? Passar o pito, mandar tomar banho, dizer que é hora de ir pra cama. Sarar a gente da dor de barriga, da dor de dente. Ensinar a gente a ler para ganhar de presente a história de um menino que não quis crescer. E nunca pôde ter. Coitado, como eu um dia vou ter saudade da minha infância. Eu já tenho saudade, gente. É uma fase maravilhosa, onde você brinca, você ajuda, mas não tem tanta responsabilidade. Então, o livro, esse título, Infância, vem retratar isso. O que, por que tem a história de Peter Pan? Você conhece a história de Peter Pan? Por que que ele não queria crescer? Segundo o poema, qual mania tinha Peter Pan? Qual era a mania dele? Hum, você já sabe, né? Ele não queria crescer. Ele queria ficar sempre menino. Então, vamos lá. E você, quer crescer? Por que que você quer crescer? Muito bem. O que você quer ser quando crescer? Me fala. O que que você quer ser quando crescer? Isso. Agora, você pode continuar no seu livro. Aqui tem a atividade. Essa atividade, você vai ler com a mamãe, com o papai, ou com a vovó, ou com o titio, ou com o seu irmão. Você vai reler o poema e vai responder o que você entendeu, de acordo com o que cada pergunta está pedindo, tá bom? A tia Marina Agua vai resolver com vocês agora essa atividade da página 49. Aqui as palavras estão embaralhadas. O que que nós vamos fazer? A gente vai desembaralhar elas e vamos formar as palavras. Tá muito fácil, não é isso? Acompanha com a tia Marina Agua. Aqui as letras estão todas misturadas. Mas tem uma dica bem legal, o que? A figura, a imagem que está do lado. Essa imagem é o nome que está embaralhada. O que que é essa figura? Um jacaré. Isso mesmo, então você vai escrever. Jacaré. Jacaré. E aqui, quem é esse? Esse aqui é o Capitão Gancho. Isso mesmo. Então, você vai começar a desembaralhar as letras e vai escrevendo aqui na linha. Ca-pi-tão-gan-cho. Capitão Gancho. Isso mesmo. E essa figura aqui, o que que está mostrando? É um relógio. Então, você vai escrever, desembaralhar as letras e vamos lá. Re-lo-gi-ó. Relógio. Isso aqui. Que figura é essa? Representa o que? Isso, o lugar onde você dorme. É uma cama. Isso mesmo. Isso aqui. Quem conhece que figura é essa? E isso é um dente. Então, você vai escrever dente. Lembrando que quando a letrinha E está no final das palavras, ela tem um som de quê? De I. Isso mesmo. Então, fica dente. E esse aqui? Quem é esse aqui? É o presente que a menina do pó e eu não ganhou. Ela ganhou um presente. Presente. Vamos lá? Presente. Certo? Isso mesmo. Então, parabéns. Sei que todos vocês conseguiram fazer essa atividade. Não esqueça de fazer aquela atividade da página 48 com a mamãe e com o papai em casa. E eu quero que você leia a história do Peter Pan. Pesquise a história dele e leia, tá bom? Beijo. Até a próxima. Tchau.